E um homem morreu em um outro acidente. Foi um acidente entre um caminhão e um carro neste fim de semana na rodovia Assis-Chateaubriand, em Olímpia. Segundo a polícia militar, o carro que ele dirigia bateu com o caminhão que seguia no sentido contrário. A vítima tinha 52 anos. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. A causa do acidente ainda não foi divulgada.